Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo! Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer no próximo vídeo! Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da Família Let's Play! Você viu? What's up? Hoje a gente está aqui na apresentação da festa de menina! Então, antes de começar o vídeo, já deixem as minhas inscrições para ajudar muito o canal! Então, esposa de like, esposa de like, esposa de like, gente! Então, bora lá! Nossa, foi a explosão de like, isso? É a explosão de like! É o poder da explosão de like! Então, bora lá, né? É, bora lá! Pedro, Let's Play! Ok! Você achou das play, viu? Hã? Olha, tem uma cadeia aqui, ó! Olha a cadeia! Vamos entrar por ali? Vamos procurar seus amigos, então! Vai! Vai! Ai! Caralho, que susto! Aqui não, aqui não! A desmega a face! Que susto! O que é isso? É mesmo, você virou uma espantada. 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 Sai daí! Sai daí! É mesmo, você virou uma espantada. 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 O que é testo? É, é que dá um mistério, né, quando ele não acende, né? a netícia foi acender um a mãe do keith nossa levou o susto ae uuuu que susto achei que era um carro ta 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 deixa eu tentar fazer ó tem uma bonzinha ai eu posso dar a musica ta 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 que agente eu acho que? ta 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 sua vez agora lá da dança eu acho chamaram vocês? ah não ai passaram aqui ae agente pra aquela rede ae 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 Pope 2 ae ae o ae Vamos lá. 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 Vamos lá.